Olá gente, o Hospital Bruno Bor, hoje vem até o Dr. Isaac Bertol, que é neurologista, aliás, é o meu neurologista e é bacana recebê-lo no programa do hospital, porque é um grande neurologista, um estudioso da área e vai poder falar com a gente sobre a questão da prevenção de algumas das doenças, dos problemas, das patologias que tem, principalmente aquelas prevalentes. Dr. Isaac, bacana lhe receber e vamos lá, a questão da prevenção. Em primeiro lugar, muito obrigado pelos elogios, fico lisonjeado e é um prazer estar falando para vocês. Em relação à prevenção, principalmente às doenças neurológicas mais prevalentes, tipo o AVC, por exemplo, que seria o AVC isquêmico e o hemorrágico, ou seja, o AVC isquêmico quando há algum entupimento de uma artéria, o AVC hemorrágico quando há o rompimento de uma artéria, o AVC isquêmico é o mais prevalente, em torno de 80% dos AVCs são AVCs quêmicos que estão relacionados geralmente com quadros de hipertensão, de deslipidemia, ou seja, gordura no sangue, aumento de colesterol, alguma lesão vascular, por exemplo, alguma lesão com alguma alteração cardíaca também pode nos ajudar a favorecer o aparecimento do AVC isquêmico e a idade também é muito prevalente. A questão da alimentação, por exemplo, quando o senhor fala do colesterol alto, aqueles limites que se tem, 200, a numerologia e a identificação não domino, mas está muito ligado hoje a alimentação perversa industrializada que nós temos? Com certeza. Alimentos industrializados, ricos em gorduras saturadas, isso faz com que há um acúmulo maior de gordura nas artérias, favorecendo entupimento e consequentemente o surgimento de AVC isquêmico. Doutor Isaac, muito obrigado. O próximo programa a gente faz a respeito do diagnóstico. Com certeza. Tá certo, gente. Vamos para um próximo que a gente conversa, doutor Isaac, sobre diagnóstico. Até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho